a partilha dos queridos e amados irmãos sejam todos bem-vindos ao canal descomplicando a teologia se você não me conhece eu sou pastor gerente santos pastor da igreja evangélica sem breve deus daqui do estado da bahia sou filhada se a deve também seja bebê nesse canal se vai contar muitos vídeos relacionado à nossa escola bíblica dominical a nossa famosa bebê nós estamos comentando todas as semanas nós estamos comentando a lição de adultos jovens juvenis adolescentes e de pré-adolescentes e se você é aquele professor que ama dinâmica pôr fica despreocupado de todas essa revista nós também estamos postando dinâmica viu e a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal e está sensacional você sabe muito bem que nós estamos iniciando o nosso terceiro temer na outra lição nós estudamos acerca os ataques de satanás contra a igreja e hoje na lição número dois vamos estar abordando o tema a sutileza na banalização da graça ou seja tem pessoas que estão brincando com a graça de cristo pensando que vão ser salvo viu mas nessa lição vou deixar bastante claro que nós precisamos tomar bastante cuidado irmãos porque a salvação ele é para todos mas nem todo mundo vai ser salvo não por causa da graça de cristo mas sim por causa da pessoa que rejeita a graça não aceita jesus cristo e com isso terão suas consequências tá bom mas sem demora nenhuma vamos para nossa aula se Deus assim permitir se você é professor da escola bíblica eu recomendo você se abordar bastante esse tema tá bom a sutileza na banalização da graça ou seja tem pessoas brincando com a graça irmãos tem pessoas pensando que pode fazer o que quiser pode ver na prática do pecado pode continuar pecando e no entanto essa pessoa vai ser salva porque a graça de cristo alcança todo mundo com relação à salvação logo todo mundo vai ser salvo independente do que faça mas isso não é o trabalho bíblico esse daí não é o que diz a bíblia sagrada nós precisamos renunciar a nós mesmos e crê no senhor e salvador jesus cristo para que venhamos alcançar a salvação então a bora esse tema pergunte bastante com a banalização que tem tecido para que cada vez mais as pessoas estejam pecando e essas pessoas vão ser salvo vão para o inferno será que a salvação de cristo jesus pode realmente alcançar todos o que é que impede a pessoa ser salva faça esses questionamentos para que os alunos comece a pensar sobre o tema e assim já vai sabendo mais ou menos o que vai ser detalhado no decorrer dessa lição tenha certeza que vai ser sensacional viu vamos igual para o nosso textual o comentarista da lição o pastor josé gonçalves colocou no textual o seguinte porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vende voz é dom de deus é fez o capítulo 2 versículo 8 em outras palavras mas ninguém merece a salvação ninguém é digno da salvação ninguém paga preço nenhum para ser salvo a salvação foi conquistada em cristo jesus no entanto para que você possa ter a salvação você precisa ter fé você precisa acertar jesus cristo você precisa nascer de novo e isso daí são algumas condições que é necessário para que você possa alcançar a salvação então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tem essa disposição que aceita passar pela porta estreita logo deixar sua bagagem do lado de fora essa pessoa tem direito da salvação mas se a pessoa não quiser andar segundo a vontade do senhor essas pessoas vão entrar pela porta larga com as suas bagagens mas no entanto não terão salvação tanto que na verdade prática o pastor josé gonçalves colocou o seguinte a graça de deus não é barata ela requer arrependimento novo comportamento ou seja nova vida em cristo jesus você entender a colocação do comentarista a graça de cristo não é barata até porque foi conquistada com preço de morte e uma morte na cruz do covário o filho de deus se tornou homem se tornou maldito por causa de nós tanto que o próprio deus o abandono na cruz do covário tanto que o senhor reclama a deus e no entanto como se deus tivesse virado as costas para ele porque porque naquele momento ele estava cheio do pecado da humanidade não só os pecados porque ele aqui enquanto esteve na terra ele não pegou mas naquele momento ali jesus cristo estava carregando todo o pecado na cruz do covário pecado meu o seu de toda humanidade para que nós pudéssemos ter direito à salvação por isso que a salvação é de graça mas não é barato porque custou um preço caro através da morte de cristo jesus na cruz do covário vamos agora para os objetivos da nossa lição sempre eu digo que a objetiva aquilo que o professor deve alcançar após ter ministrado a sua aula depois você ministrou sua aula que você ensinou os alunos deverão ter aprendido o seguinte primeiro objetivo explicar a natureza da graça segundo objetivo apresentar a graça no contexto bíblico terceiro objetivo classificá-lo no contexto histórico da reforma protestante e quarto objetivo pontuá-lo no contexto contemporâneo meu deus do céu viu tem muita coisa para a gente aprender para a gente estudar mas em nome de jesus nós vamos conseguir vencer viu nome de jesus vamos lá a leitura bíblico em classe está em efésios capítulo 2 do versículo 4 ao 6 efésios capítulo 2 do versículo 4 ao versículo 6 é importante se puder você fazer a leitura na sua nossa turma para que os possam entender o que vamos estar estudando que é de suma importância tá bom vamos agora para a nossa introdução não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos tem demonstrado maior interesse em conhecer a doutrina da graça nesse sentido pode dizer que é um despertar da graça contudo para muitos esse ensino continua ainda ofuscado nesse aspecto pode dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e portanto mal assimilada e consequentemente desvirtuada muito do que se prega e se ensina com relação ao evangelho da graça nada mais é do que a forma destupada da graça e a graça barateada e isso não provém de deus por isso que é necessário nós pararmos agora para meditarmos nessa doutrina da graça de cristo que é de suma importância para com a nossa salvação para que nós possamos entender que a salvação é para todo mundo independente da sua cor independente do seu tamanho da sua posição social a salvação é para todo mundo mas no entanto as pessoas para serem salvas precisa aceitar a jesus cristo precisa andar em novidade de vida é necessário você crer e as pessoas que crer em cristo essas pessoas viveram de uma forma diferente não adianta tão somente você falar que crer mas as suas ações não for conveniente o seu comportamento não condiz com a sua palavra nós precisamos professar a nossa fé mas também precisamos mostrar na nossa vida no nosso cotidiano que nós somos diferente e que a graça de cristo também nos alcançou para refletir não há salvação se a graça de deus esse favor e merecido prova que o ser humano não tem capacidade de si mesmo para salvar-se entretanto a graça também não é uma licença para pecar infelizmente muitos têm que ser feito assim e pensam desta forma que por causa da graça de cristo pode viver na prática do pecado que como jesus morreu na tudo covário para todos logo você pode fazer o que você quiser esse pensamento é de satanás é o inimigo da nossa alma sutilmente que tem que colocar isso no coração de muitas pessoas e tem pessoas você acredita até porque é muito mais fácil viver na prática do pecado do que é rejeitar o pecado é muito mais fácil fazer a vontade do inimigo do que fazer a vontade de deus mas no entanto jesus cristo deixou bastante claro que as pessoas que estiverem entrando pela porta larga não vai ter direito à salvação olha mesma graça sendo para todos mas ela só pode alcançar as pessoas que entram pela porta apertada pela porta estreita porque assim chegará até o céu mas tem a notícia de de deus para você viu é você que escolhe é você que vai decidir se vai estar a favor da graça ou não se vai querer a graça de cristo na sua vida ou não por isso que é necessário nós atentarmos para esse ensino que é de suma importância não é porque jesus cristo morreu na tudo covário que você pode praticar todo tipo de pecado e mesmo assim vai ser salvo é aquela ideia salvo uma vez salvo para sempre e isso é sutileza do inimigo para que você continue no pecado e assim não vem alcançar a salvação mas deus está despertando a sua igreja a graça de cristo alcança todos e a pessoa que alcançada pela graça de cristo ele vive em novidade de vida a melhor forma de você identificar uma pessoa que já recebeu a graça de cristo é fez o comportamento suas atitudes é ver a sua prática nem sempre as suas palavras tem pessoas que tem uma palavra bonito canta bonito prega bonito ensina bonito mas a sua conduta o seu caráter a sua índole não condiz com a palavra do senhor logo essas pessoas também não terão salvação vou deixar essa palavra para você refletir viu vamos dar segmento agora para os tópicos da nossa lição no nosso primeiro tópico o pastor josé Gonçalves que é o comentarista dessa lição de adultos estados por termos seguinte compreendendo a graça no item um a graça divina no item 2 a graça e merecida meu deus do céu se prepare porque é comida forte para crente em nome de jesus viu vamos lá a graça é divina ao se afirmar que a graça divina se quer dizer com isso que a origem está inteiramente ligada com deus foi ele quem quis agir com a sua graça com seu favor e merecido o testemunho bíblico que aprove a deus salvar os homens primeiro coríntios capítulo 1 versículo 21 e significa que a origem da graça bem como a iniciativa da salvação é ato de deus a graça portanto tem origem no céu ninguém pode salvar a si mesmo veja só irmãos a palavra graça significa favor e merecido logo o homem não merece a salvação irmão mas deus presta atenção mas deus segundo seu infinito amor resolveu nos presentear com a graça de deus com seu presente com a nossa salvação logo irmãos ninguém pode fazer nada para se salvar a salvação irmãos o ser humano por si só não consegue obter salvação porque porque a nossa carne sempre vai cair sempre vai se inclinar para o pecado para as coisas maus veja só irmãos adão e eva no jardim do éden pelo amor de deus tinha um que para aquele povo pecar somente uma árvore é veja só somente um fruto que não poderia se alimentar e adivinha o que adão e eva vão fazer no jardim do éden exatamente comer aquilo que não podia eu vejo muitas pessoas até reclamando de eva e no entanto mas nós somos diferentes nós não praticamos o pecado da mesma forma quantas das vezes nós temos tudo aquilo que nós precisamos mesmo assim praticamos o pecado mesmo assim gostamos do pecado mesmo assim as vezes que nós estamos brincando com o pecado nós reclamamos muito de adão e eva mas o nosso comportamento também não é diferente e nós precisamos estar vigilante logo a graça ela é divina deus que resolveu nos presentear com a salvação se não fosse o amor de cristo se não fosse a graça de deus em nossa vida ninguém poderia ser salvo porque pelos seus atos pelo seu comportamento ninguém consegue a salvação por isso que a salvação não é também pelas obras viu não é porque você dá esmola que você vai ser salvo não é porque você ajuda na assistência social que você vai ser salvo a pastor para ser salvo não precisa de obra não eu estou dizendo o seguinte você que é salvo você vai ter as obras mas as obras não salva ninguém mas você que é salvo precisa ter as obras porque Cristo Jesus está em e você tá maravilhoso e tem dois a graça é e merecida a graça é um favor e merecido e significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecer de fato as escritura diz e deixa bastante claro não há justo nenhum sequer logo todos nós somos pecadores Romanos capturou três versículo 10 e o salário do pecado é a morte ou seja todas as pessoas que pecam elas merece a morte mas no entanto Cristo Jesus o nosso Deus resolveu nos presentear com a sua graça com seu favor e merecido você pode dar um glória a Deus por isso veja só a nossa justiça irmãos é considerada como trapo de imundícia Isaías capítulo 64 versículo 6 ou seja todo nosso ato de justiça que nós pensamos de retidão na verdade diante de Deus nós somos pecadores mas funciona tão somente como o trapo de imundície porque sempre nós estamos pecando sempre nós estamos falhando mas no entanto quando a graça nos alcança no entanto quando a salvação nos alcança nós somos transformados pelo poder de Deus a nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelha a de alguém que você deve uma grande quantia e não tem como pagar Lucas capítulo 7 versículo 42 Efésios capítulo 2 versículo 45 pensa só o seguinte uma dívida muito grande vamos pensar o seguinte um bilhão de reais só que você está desempregado como é que você vai conseguir pagar um bilhão se você está desempregado se você não está ganhando nenhum real como é que você vai ter direito de pagar um bilhão que a sua dívida assim aconteceu na nossa vida irmãos nós tínhamos uma dívida muito grande a dívida era com relação a Deus nós estávamos devendo a Deus quando Adão e Eva pecaram eles perderam a salvação de Deus eles perderam o cuidado de Deus logo a dívida que tinha sido contraído tinha sido com o próprio Deus e precisava ser paga e a dívida que estava cobrando era o próprio Senhor e o nosso Deus ele estava querendo que essa dívida fosse paga mas para que a dívida pudesse ser paga precisaria alguém morrer que não tivesse pecado por isso que Jesus Cristo veio até aqui viveu conviveu foi tentado e não pecou para nós pudéssemos ter direito à salvação ou seja só existe salvação por causa de Cristo Jesus porque ninguém aqui nessa terra a dívida merece porque todos nós somos pecadores eita que Deus tem misericórdia das nossas vidas meu Deus do céu esse primeiro tópico foi sensacional e nós vamos iniciar agora o segundo tópico que traz por título a graça no contexto bíblico no item 1 a necessidade da graça no item 2 a extensão da graça meu Deus do céu precisamos conhecer a doutrina da graça para que nós possamos entender como funciona a nossa salvação mas antes nós damos início deixa de fazer um convite todo especial venha ser membro do canal descomplicando a teologia pastor que é ser membro do canal é ser um parceiro todas as pessoas que são membros do nosso canal nós estamos dando todo o suporte para você possa ministrar a melhor aula possível vou deixar aqui um vídeo passando para você ver os nossos materiais que nós estamos enviando para os membros viu assista agora nosso vídeo venha ser membro do canal descomplicando a teologia toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos atendemos todas as revistas da CPAD slides vídeo aula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito vídeo chamada card com leitura diária da semana despertador grupo no whatsapp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para apresentações certificado pdf muito mais whatsapp ddd 73 981 41 85 44 youtube descomplicando a teologia instagram descomplicando o ponto a teologia meu deus do céu mas pastor é muitos materiais verdade ó slide vídeo chamada despertador leitura diária artigos gráfico infográfico dinâmicas por escrito dinâmica por vídeo tudo isso nós estamos enviando para os membros do canal mas no entanto os membros estão nos ajudando que tem uma pessoa preparando esse material e enviando diretamente para você viu nós temos um grupo vip onde todos os seus membros fazem parte tá bom nesse mesmo canal descomplicando a teologia mas pastor é muito caro ser membro não é caro não pô fica despreocupado é praticamente a coca-cola do mesmo mas tudo que você precisa nós estamos vivendo cartazes gráficos você chamar seus alunos convidados os alunos e 10 para encerramento mesmo tudo que você precisa tá bom vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa estar no grupo de informações quando você entrar no grupo de de informações eu vou lhe passar todos os dados e todos os seus benefícios viu só mais de vinte benefícios para as pessoas que são membros e se você quiser também vou deixar aqui passando meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo tá bom mas ser livre do canal é você receber todo o nosso suporte mas no entanto você nos dá ajuda por mês para que nós possamos continuar com esta obra que tem sido sensacional tá bom vamos dar continuidade aqui agora para o ponto um do item dois da nossa revista do item um a necessidade da graça uma das doutrinas mais bem definidas e claro nas escrituras é referente à queda do homem o primeiro fato a ser observado é que Adão primeiro homem foi criado como ser moralmente livre podendo escolher o que fazer as escrituras deixa bastante claro que Adão foi tentado Gênesis capítulo 3 versículo 6 mas no entanto não diz que ele foi coagido obrigado a fazer logo ele pecou porque quis porque o pecado o desejo do pecado já estava em seu coração Gênesis capítulo 2 versículo 16 e 17 Deus o responsabilizou por sua desobediência Gênesis capítulo 3 versículo 17 o primeiro homem portanto de forma livre e voluntária desobedeceu e pecou Romanos capítulo 5 versículo 12 a parte a vou deixar bastante claro o seguinte Adão e Eva o desejo do pecado já estava no coração deles quando a serpente fez a proposta a Eva ela acertou porque esse era o desejo dela da mesma forma quando Adão acertou a proposta da mulher é porque esse era o desejo do coração de Adão porque é isso que inimigo ele utiliza irmãos aquilo que nós desejamos aquilo que nós queremos que é pecado o inimigo vai nos oferecer vai colocar na bandeja para que nós venhamos pecar contra o senhor é por isso nós precisamos estar vigilantes orando buscando consagrando nossa vida para que esses desejos pecaminosos essas vontades esses pensamentos possam ser repreendido irmãos e irmãos nós devemos repreender todo o pensamento que seja contrário à vontade do senhor que satanás tem mais irmãos não vai obrigar ninguém fazer nada ele vai colocar a bandeja você quer você tem vontade você tem interesse mas ele não vai forçar ninguém a pecar ele vai colocar a bandeja em cima daquilo que você deseja ele vai te oferecer o que tu deseja por isso que nós devemos guardar o nosso coração por isso devemos vigiar o que nós olhamos o que nós ouvimos que muitas das vezes essas palavras aquilo que nós ouvimos aquilo que nós vemos começa a aguçar em nós o pecado a nossa carne é fraca irmãos a nossa carne inclinada para o mal por isso não devemos estar mortificando em oração e consagração constantemente para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus vamos estar vigilante viu vamos dar seguimento aqui o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele quanto para sua posteridade para sua família que somos nós Adão não era o cabeça da raça e como tal todos os homens estavam sobre seus lombos Romanos capítulo 5 versículo 12 a parte B e Gênesis capítulo 3 versículo 23 ninguém portanto ficou fora da esfera do pecado é por isso que nós já nascemos com o DNA pecaminoso que nós somos descendentes de Adão logo nós também viemos já do pecado por isso que todo ser humano quando nasce ele nasce com o pecado chamado pecado original que foi contraído por Adão e Eva lá no jardim do Ed preste atenção com relação a isso viu tendo caído no pecado o homem não podia por si só se libertar uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado logo se existiu pecado existe também a punição precisa sofrer com as consequências é por isso irmãos que nós precisamos sofrer as consequências dos nossos atos para que nós possamos perceber como pecadores desdoçamos e quanto também necessitamos do perdão e do cuidado de Deus as consequências vão ver sobre a nossa vida é porque o nosso Deus ele é justo e santo e não deixaria o pecado impune logo se houve pecado precisa ver também consequência precisa sofrer com as suas consequências contudo assim como o nosso Deus ele é justo pecou tem consequência da mesma forma o nosso Deus também é amor isso é denominados pelos teólogos como duplo amor de Deus ou seja o nosso Deus ele exige a punição porque pecou tem que ter suas consequências mas no entanto o próprio Deus nos dá escape através do seu filho enviando o seu filho para trazer salvação para com as nossas vidas o nosso Deus ele é maravilhoso e nos ama constantemente por isso deu glória a Deus adição eu sinto amor de Deus dentro de mim eu sinto que Deus me ama eu sinto amor de Deus dentro do meu coração por isso que eu louvo exalto o nome dele deixe isso aqui nos comentários em nome de Jesus que eu vou deixar para o senhor todo especial para você viu o comentário colocou o seguinte se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 5 e João capítulo 3 versículo 16 em Cristo Jesus portanto Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade porque preferiu que Cristo Jesus viesse até a terra para morrer para providenciar a salvação porque o homem por si só não conseguiria se salvar não conseguiria se santificar então próprio Deus que exige a punição também providenciou a morte de cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter direito à salvação e isto que é amor por isso irmão se você deve dar glória você deve dar aleluia você deve render graças a ele porque é por causa dele que nós temos a salvação ninguém merecia mas Deus infinito amor resolveu nos presentear com a sua graça é por isso que é bom da glória a Deus e é de graça e faz bem para nossa alma viu Glória o item 2 a extensão da graça as escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 4 Deus ama a todos os homens logo o mais vil pecador no lugar aonde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado ou seja a igreja precisa sair das quatro paredes e pregar o evangelho a toda a criatura para que essas pessoas possam se alcançar a salvação o comentarista pastor José Gonçalves colocou ainda o seguinte o alcoólatra o adúltero o homicida todos eles serão assentos por Deus se receberem a graça divina essa graça é extensiva todos os homens pois ela é universal contudo essa graça não é universalista uma coisa não tem relação com a outra universalismo prega que todos independente do seu credo da sua religião o arrependimento ou seu comportamento serão salvos no final de tudo ao contrário a graça é universal porque estendida a todos os homens no entanto esses homens precisam se arrepender e confessar Cristo Jesus para se alcançar a graça de Cristo Tito capítulo 2 versículo 11 contudo só se torna eficaz na vida de todas aquelas pessoas que crê para que você possa ser alcançado pela graça a igreja precisa pregar você precisa ouvir essa graça essa palavra esse evangelho você precisa crer e todas as pessoas que crêem no evangelho serão modificado serão transformado e a sua velha prática a prática do pecado será liberta da sua vida por isso irmãos que a graça ela é universal para todo mundo mas quando diz que a graça é universal para todo mundo não quer dizer que nós somos universalistas que são as pessoas que acredito que no final de tudo todo mundo vai ser salvo que Cristo Jesus vai passar a perdoar o pecado de todo mundo mesmo as pessoas que não crer no seu nome mesmo as pessoas que não faz a sua vontade mas isso a sutileza do inimigo irmãos a graça é universal que é para todos mas você precisa crer e aceitar se você rejeitar logo Cristo não pode fazer nada o que ele diz apocalipse capítulo 3 versículo 20 eis que estou a porta e bato se alguém se alguém abrir a porta entrarei e searei com ele e comigo e se a pessoa não abrir a porta Jesus vai invadir Jesus não é o ladrão e nem o salteador porque este sim quem invade e rouba a casa das pessoas vamos ficar atento com relação a isso vamos para o nosso terceiro tópico tá bom que tenha certeza que vai ser puro conhecimento para com seus alunos a graça no contexto da reforma o item 1 a corrupção da doutrina da graça no item 2 a restauração da doutrina da graça mas antes nós darmos início deixa eu lhe fazer uma pergunta toda especial você se inscreveu no canal você se esqueceu de dar até seu like você não comentou assim você não me ajuda né vou parar 10 segundos para você se inscrever muito obrigado deixar seu like beleza deixou comentário ainda que Deus esteja ali abençoando viu só porque você deixou seu like se inscreveu deixou aquele comentário eu vou dar continuidade aqui que tem a certeza que vai facilitar bastante a sua aula viu no item 1 da nossa revista nos diz o seguinte a corrupção da doutrina da graça o contexto da reforma protestante no século 16 é muito diversificado contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma o catolicismo perde influência e por isso surgiu a reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral veja só de uma certa forma pode-se afirmar que a reforma surge como a resposta ao enfraquecimento ea negação da doutrina da graça que no período medieval que exatamente quando acontece o período da reforma havia sido totalmente desfigurada a doutrina da graça pois a salvação estava cada vez mais sendo ensinada que haveria necessidade das obras que as pessoas para se salvar precisariam ter obras e muitas dessas obras era dar doações para a igreja católica para que assim os pecados dessas pessoas pudessem perdoado veja só as pessoas só tinham pecados perdoados quando davam esmolas as pessoas só tinham pecados perdoados quando ajudava a igreja católica quando dava dinheiro quando ofertava e assim por diante logo a salvação estava direcionada diretamente pelas obras e nós sabemos muito bem os que as obras não salva ninguém as obras é para quem é salvo se você é salvo você vai ter boas obras porque amor de cristo está no seu coração mas as obras não é evidência da salvação de ninguém tem muitas pessoas mas que vão ser salvo mas não vai ter obra nenhuma como assim pastor vai ser salvo não vai ter obra tem pessoas que aceita agora e morre imediatamente são muitas pessoas que estão no leito da enfermidade essas pessoas não terão obra nenhuma para apresentar mas no entanto vão ser salva logo as obras não é evidência de salvação de ninguém não é porque você dá oferta não é que você dá esmola não é que você construiu a igreja e deu de presente que você vai estar salvo não a salvação não tem nada a ver com as outras obras a salvação é de graça basta tão somente a pessoa aceitar a cristo jesus crer nele e viver em novidade de vida agora se você não quiser a salvação a questão é sua é uma escolha sua que você tem Deus não obriga ninguém querer a salvação agora irmão aqueles que não quer aqueles que rejeitam a salvação um dia vão buscar e não vão alcançar porque a porta da graça vai se fechar e quando essa porta da graça se fechar ninguém consegue mais a salvação e tá meu Deus do céu que Deus tem misericórdia das nossas vidas tem dois a restauração da doutrina da graça como foi observado a reforma portanto surge como a reação a corrupção da doutrina da graça lutero monge alemão agostiniano se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente pela fé posteriormente o lema luterano seria conhecido como uma das cinco solas sola gratia sola graça ou seja só a salvação através da graça de cristo expondo cinco lemas da reforma protestante os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada ou seja a bíblia sagrada precisaria estar ao alcance de todo mundo você sabe muito bem que antes da reforma ninguém podia ler a bíblia sagrada somente os monges somente os padres podiam conhecimento e poderiam ter acesso à bíblia sagrada ninguém mais te acesso à bíblia tanto que a própria missa era ministrada em latim para que as pessoas não pudesse entender nem compreender que estava sendo ensinado as pessoas só ficaram balançando a cabeça assim é verdade verdade que esse nem sabe o que estava sendo dito irmãos as pessoas não tinham conhecimento da palavra de deus as pessoas não tinha bíblia sagrada para puder se instalar só que ele a bíblia sagrada era os monges eram os padres são únicas pessoas que tinham conhecimento e você sabe também que acabava ensinando errado viu que deus tem misericórdia da vida dessas pessoas mas vamos lá foi por causa disso que lutero lutou para que a reforma pudesse acontecer e assim as pessoas pudesse entender e ter acesso à bíblia sagrada e também perceber que a salvação é pela graça de cristo é um favor imerecido e vamos igual para o quarto tópico da nossa revista tá bom a graça no contexto contemporâneo no item um a graça barateada no item dois o valor da graça mas quer saber o seguinte já deixou seu like pronto se você deixou seu like eu vou dar continuidade aqui em nome de se inscreveu melhor ainda vou dar até um brado de glória em nome de jesus veja o seguinte a graça barateada a muita expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada de fato o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça de deus parece que quanto mais cresce menos influencia os evangélicos estão cada vez mais parecido com a sociedade e nós precisamos estar bastante preocupados irmãos nós fomos chamados para sermos separados o próprio nome eclésia que significa igreja significa tirados nós fomos tirados deste mundo para que nós possamos viver diferente se comportar diferente agir diferente logo irmãos quando nós estamos agindo como a sociedade age com o comportamento que a sociedade tem nós não estamos sendo igreja nós estamos sendo ímpios nós estamos praticando as mesmas ações que os ímpios têm logo precisamos estar bastante vigilantes porque o inimigo quer cada vez mais nos tirar da presença do senhor ele utiliza de sutileza para que você não cante mais não pregue mais não ore mais não vigi mais não participe da escola bíblica dominical e temos quando vai ser graça barateada são as pessoas que querem estar na igreja mas não querem ser transformado não quer ser modificado é como tem que aceitar todo mundo venha como estáis e piore na igreja na igreja e esse não é chamado de cristo não viu venha como estáis e serás libertos da prática do teu pecado e com isso viverá em novidade de vida porque o evangelho de cristo é poder o evangelho transforma o evangelho transforma o evangelho liberta as pessoas do pecado mas para que isso aconteça a pessoa precisa permitir precisa que a graça esteja lhe alcançando e você dê espaço para que a venda tomar o teu corpo tomar tua alma tomar teu espírito mas os pensamentos e tudo que você vem fazer seja a segunda vontade do senhor por isso mas nós não devemos buscar a graça barateada para facilitar nossa vida o evangelho é transformação é libertação de almas em nome de jesus vamos para o item 2 o valor da graça escrevendo aos corintios o apóstolo da graça o apóstolo o paulo afirmou vocês foram comprados por preço primeiro corintios capítulo 7 versículo 23 paulo foi um defensor do evangelho da graça em seu tempo ele não aceitou de forma alguma os ensinamentos que combatia a graça de cristo jesus até porque o apóstolo já sabia do alto preço que custou a nossa salvação o sangue de cristo a salvação é de graça mas custou um preço muito caro e isso nem que está internalizado dentro dos nossos corações não há mérito humano na salvação cristo pagou o preço e fez tudo por nós não é mais preciso fazer nada para ser salvo não precisa matar boi gado ovelha cordeiro sacrificar nada tão somente obedecer ao senhor e salvador jantz cristo nazaré tudo que deus requer de nós é que nós vemos obedecer a sua vontade para que assim a graça venha nos alcançar todas as pessoas que vivem na prática do pecado não tem condições da salvação alcançar da graça alcançar por causa do pecado não é por causa da graça ou por causa da salvação mas sim por causa da própria pessoa por isso mas que nós devemos buscar o senhor constantemente e se livrar da prática do pecado e se aproximar de deus porque assim a graça de cristo vai estar alcançando os nossos nossos alunos os nossos professores a nossa família os nossos vizinhos precisa alcançar a todos em nome de jesus para nós concluímos vamos agora para nossa abençoada conclusão em nome de jesus essa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que a graça de deus vimos que a graça de deus foi estendida em diferentes contextos a bíblia sempre é a régua através da qual nós devemos ter entendimento e nós medimos qualquer tipo de ensinamento ou qualquer tipo de doutrina por isso irmãos que essa lição deixa bastante claro que a nossa salvação é através de cristo jesus ninguém merecedor da salvação mas deus pela sua infinita misericórdia e sua bondade estendeu a salvação a toda humanidade mas para que essa salvação essa graça possa alcançar as pessoas precisam aceitar jesus cristo se render a ele e através disso ele vai nos libertar de tudo aquilo que não agrada e assim alcançarmos a tão sonhada a salvação mas a salvação ela é para todos por isso que a igreja tem que estar pregando o evangelho a todas as criaturas em nome de jesus cristo de nazaré meu deus do céu mas quero saber o seguinte você gostou dessa aula você vai aplicar algum conhecimento desse aqui na sua turma por gentileza se for deixa o glória a deus deixa o comentário e se inscreve nosso canal tá bom a dinâmica dessa aula já está disponível viu fique à vontade para assistir compartilhar fazer modificar em nome de jesus mas deixa que a minha parte no e que deus possa continuar te abençoando cada vez mais em nome de jesus